O imóvel é desse proprietário, a propriedade dele, e aí ele quer de volta. Como que ele pensou que conseguiria de volta? Chamando a polícia para desolpar aqui. Mas isso não pode acontecer, porque se o proprietário quer o seu imóvel de volta, ele precisa ir até a justiça, na frente de um juiz, para que um juiz emita uma decisão judicial, e aí sim, a polícia vai executar, não o desejo do proprietário, mas o desejo do juiz. Então, outra vez que alguém vem aqui, ou a polícia, pergunte pelo mandato de justiça que obriga a desocupação. Quem é que vai desocupar? É a polícia? Não. Quem vai desocupar é um oficial de justiça. Lembrem desse nome, oficial de justiça. Isso. Se não estiver um oficial de justiça aqui, então a ocupação não pode acontecer. A desocupação. Chamem ajuda. Chamem ajuda. Tudo bem? Quem é o responsável pela ocupação? Não, 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 não.